Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável. E aí, beleza? Eu sou o João MS e hoje vamos para mais um grande jogo do Brasileirão. Então, deixa rolar. Com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito... Olha o chute! Valeu a persistência e a disposição. Foi muito bem na jogada. Aquela antevisão de quem sabe, né? Puro instinto. E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. E ele chegou ali para tomar conta, hein? A posição é boa. Cruzou. E recebeu a bola. Anthony defende sem problemas. Fagner. Fagner. Alex Santana. Bola enfiada entre a marcação. Boa bola. Pode dar certo. A cabeçada. A cabeçada. Pegou a rebatida. E tinha uma pedra no meio do caminho. Enfiada procurando alguém na corrida. O árbitro para o jogo. Essa entrada foi no mínimo temerária. Opa! Mal o jogo começou. Ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Beleza! Ele foi muito bem nessa para roubar a bola. O time está comandando as ações no começo do jogo. Lá vem o tiro! Gol! Do Internacional! E que golaço! Ele aproveitou o azar do goleiro, agradeceu e saiu para o abraço. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? O Internacional marca um gol logo cedo. Era o objetivo. Interceptou bem! Excelente posicionamento. Como diriam os franceses, Calberté. Que beleza! O Bruno Gomes. Maicon. Recebeu na grande área. Posição é boa. Vai sair o chute. Romero. A metida de bola na ponta. Mandou ali para o meio da confusão. O Corinthians está atrás do placar, apesar de ter mais posse de bola. E a bola chegou nele. Metida de bola ali para o companheiro. Chegou junto. Roubou a bola. Mercado. Mais importante para eles agora é usar de cautela. Ainda dá tempo de reagir sem correr riscos demais, senão acaba levando outro gol. Lá vem a bomba. Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo. Está pressionando, está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Alain Patrick coloca ordem nas coisas. E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Mandou, mandou dali mesmo. Bola na rede. Gol! E a coisa só melhora para eles. Olha, às vezes basta fazer o simples para resolver. Milton, os caras souberam construir o gol muito bem. Conseguiram achar o espaço que o atacante precisava e o resultado foi o óbvio. Gol! O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Está 2 a 0, está bom, mas precisa marcar mais esse pé, né? Alex Santana. Fagner. Fagner está subindo pela direita. Fagner cruza. Ganhou por cima de cabeça. O Thiago Maia. Mandou a bola ali pela esquerda. Bola para Alário. Alain Patrick. Fez falta, sim. Aí está o cartão amarelo. E foi merecido. Ih, rapaz. A coisa está ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Alain Patrick. Fagner. Thiago Maia. Passe para frente. Meteu ali por entre os adversários. Excelente cobertura defensiva. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Fez o passe. A batida. E é gol. Gol. Um gol com muito estilo. Golaço. Estava na cara que ele ia marcar. Já fez 500 vezes. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. Um gol para dar confiança. É manter o ritmo e tentar um empate. Ele viu uma boa opção na frente. Pode ir com tudo. Está valendo. Olha a batida. Pode ser agora. Depois não rebote. Que beleza. É sacanagem criticar o cara depois de dominar essa bola e perder o gol, né? Mas mesmo assim, vamos criticar o cara. Fagner. Alex Santana. Danieli. Alex Santana. Fagner. Levanta na área. Cresceu para cima dele. Boa defesa. Boa defesa. Que tempo de reação do goleiro. Teremos 3 minutos de acréscimo. Danieli. Estava ligado. É como tomar doce da boca de criança. Que beleza. Domina Maicon. Para sair no contra-golpe precisa ser um pouquinho mais rápido. pelo passe. A chance promete. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Uma partida de futebol muito agradável com esses três gols. Os dois times tentaram agredir e chegam para o intervalo com um placar ainda indefinido. Pode ser que a coisa acabe sendo decidida num lance, num detalhe inesperado. Vamos saber daqui a 15 minutos quando os times voltarem a campo. A bola já está rolando mais uma vez. Milton, é aquela questão se vão continuar pressionando para ampliar a vantagem mínima ou ficar esperando o adversário para tentar o contra-golpe. Ou quem sabe uma mistura dos dois que eu entendo que é sempre a melhor estratégia. Maicon, Maniele, Alex Santana. E o time recuperou bem a bola no campo de defesa. Bom corte, ele estava muito ligado no lance. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Alex Santana, Romero, apertou a marcação, ficou com ela. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Galácios, Maniele, Romero, será que passa? O chute, vai entrar, gol! Gol! O time conseguiu, empatou e agora vai para cima. Eu adoro esse pé de pression. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram para o contra-golpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. Agora está tudo igual de novo. Milton, essa partida está lá e cá. Francamente, está ainda melhor do que eu já esperava. Maicon! É outro jogo agora, Milton. Vamos dar. não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. isso é o que a gente espera dele, Milton. Ele verticaliza o jogo com passes em profundidade. Valência. Ola para Alário. Vem o passe. na partida de hoje, 60.179 espectadores. Fagner. Alex Santana. Romero. Tentou o passe. Ih, rapaz, que beleza. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Linda jogada. Maicon. Alex Santana. Parecia que ia dar alguma coisa, mas não deu em nada. Abriu o jogo pela esquerda. A posição é boa. Emendou. Gol do Internacional. E que golaço. Esse foi para esfriar de vez o adversário. O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Num tina brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. pelo jogador. E o time passa a comandar o placar. E agora, o que é que eu faço? Mandou a bomba. Vamos ter a primeira mudança por aqui. E com a bola parada, vai rolar uma substituição. Eles têm que ir para cima. Tinha que botar mais gente lá mesmo no ataque. Olha o chute! O pessoal do banco gostou e aplaudiu. Que reação rápida. Que impressionante. E lá vem eles para bater outro escanteio. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Corinthians está fazendo boas investidas e é só continuar assim. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Newton, nada mais a acrescentar. Lá vem a batida. É pênalti. Ele caiu na área e o juiz não teve dúvidas. E é pênalti. Que beleza, hein? Vai levar o segundo amarelo? É isso. Acaba de ser expulso. O Corinthians tem um jogador a menos depois da expulsão. essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Gol! Com calma para ampliar a vantagem. Cobrou bem para colocar o time em vantagem. Não tem essa do medo do goleiro diante do pênalti. É a hora para ele se consagrar. Mas nessa faltou um pouquinho para ele se consagrar. Segue o jogo. Agora dois gols de diferença. E como se esperava eles aumentaram a pressão e não estão deixando o adversário respirar. E parece que vão continuar assim até o final. Fagner. Passe preciso. Belo lance. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Saltou e tocou de cabeça. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Belo trabalho pela ponta. O treinador com certeza gostou. Bela entrada. Matou o lance. Apitou ali o juiz. Falta marcada. deixou todo mundo para trás. Vem a batida. Maicon. Yuri Alberto. tentou um companheiro mais adiantado. que belo passe. Chance para a Valência. Falta. E dali vai levar perigo, hein? O juiz não mostra o cartão mas o jogo está ficando quente, hein? Milton, se ele espirrar vai ser expulso, né? Tem que tomar cuidado como diria o outro com muita responsabilidade. Júri Alberto. recebeu em boa posição. Passou o dripla. Mandou a bomba. Perdeu. Mandou a bola direto para o ataque. Borre. Foi pego ali em impedimento. Teremos cinco minutos além do tempo normal. O Thiago Maia mandou a bola para o ataque. Mandou ali pelo meio. Bela jogada da defesa. Carrinho perfeito. Alex Santana. Fagner. Romero. Yuri Alberto. Chegou na hora certa. Apita o árbitro fim da partida. O que é que se diz numa hora dessas? A derrota faz parte do futebol. Mas nunca é fácil de digerir. Ainda mais em uma final, né? Após esta partida alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Não tem coisa pior do que perder para o rival desse jeito. E sendo clássico pode saber. Eles treinaram em dobro. Se prepararam mais do que o normal. Vieram prontos para a guerra mesmo e perderam do mesmo jeito. Esse tipo de ferida fica pegando no emocional por um tempão. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. gostei. Gostei.